Oh rapaz, vem aqui não, vai mudar rapaziada É que ele é milho, é da praia Cheio de esperança e fé, já se mandou Porra não, hein? Porra não, hein? Olha o cozinheiro aí, ó Olha esse caldo tá, dona Dilma tem o tempero Olha o cozinheiro aí, ó Vem com o bico, aqui ó É, vamo ver, vamo lá Vem com o cachorro ligeiro Cê não, não tão bom Vem com o bico ali, vamo ver Que a brinca, vamo ver É, vai, vai Vem com o bico ali, vamo ver Vem com o bico ali, vamo ver Vem com o bico ali, vamo ver O cara tá comendo um caldinho à toa, hein? Essa mão de padre é sua?